Gente, cachecol pronto. As franjinhas já cortadas. Ficou maravilhoso, fofinho. E com três novelos e meio de 40 gramas da lã molê, você faz ele tranquilamente com dois metros de comprimento. Fica aí a sugestão da videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aquele like, se inscreva aí no canal e ative o sininho de notificações em todas. Assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do canal. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Bem-vindos novamente ao meu canal. E na videoaula de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer um cachecol muito, muito fácil. E pra esse cachecol, eu comprei a lã molê, eu não achei o grandão, tá? O de 100 gramas, então eu comprei quatro de 40. E eu comprei na cor 8.176. E eu vou usar a agulha aqui, gente, de 8 milímetros. Que é pra ele ficar bem fofinho mesmo. E nós vamos precisar também da tesoura. Gente, esse cachecol é muito fácil, tá? Esse meu, eu vou fazer ele um pouco mais comprido. E eu vou mostrar pra vocês a medida, tudo certinho que eu vou fazer, tá bom? Ah, e nós vamos precisar também da fita métrica. Gente, esse meu aqui eu já comecei a fazer, olha. Mas eu vou fazer uma amostrinha com vocês. Então, eu quero só mostrar pra vocês que o meu, olha. Até aqui, ele tem um metro e meio, tá? Olha, gente, o meu ficou com quase dois metros. É porque a pessoa que pediu, quer que ele, que dê uma volta no pescoço, né? Então, ela quer que faça isso aqui, olha. Faça isso aqui, né? Dê a volta no pescoço e caia aqui do lado. Então, esse meu eu tô fazendo bem grande e bem fofinho. Tá ficando uma delícia, gente. Com essa agulha aqui, de 8 milímetros. Vamos, então, começar a nossa videoaula. Sempre pedindo a Deus que nos ajude, que nos oriente e faça com que tudo dê certo. Bom, nós vamos começar a fazer esse cachecol, olha. Fazendo a laçadinha inicial. Puxo aqui, ó. Dou um nozinho bem firme. Acerto aqui a minha laçada. Vou introduzir a minha agulha aqui. E aqui, gente, eu vou fazer um cordão de correntinhas. Esse eu vou fazer uma miniatura, tá? Mas o meu cordão de correntinhas, que é esse daqui que eu já comecei, olha. Eu fiz com 150 correntinhas, tá? Então, aqui, a gente vai fazer o total de correntinhas que você quer que fique o comprimento do seu cachecol, tá? Como eu falei pra vocês, como eu tô usando agulha bem grossa aqui, Minha 150 correntinhas deu quase dois metros de pontos, tá? De correntinhas. Tá ficando muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Então, aqui, eu vou mostrar pra vocês o comecinho aqui. Só uma amostrinha, tá? Vamos supor que aqui eu tenha o número de correntinhas que eu quero pra fazer o meu cachecol. Então, a gente vai fazer assim agora, olha. Eu fiz a última aqui correntinha, tenho essa aqui na agulha. Eu pulo essa daqui, ó. Não a que tá na agulha, eu pulo essa. Venho na próxima e vou fazer um ponto baixo. Venho aqui na próxima. E vou fazer um ponto baixo. E pra cada correntinha aqui, olha, que eu estou fazendo, que eu fiz, quer dizer, eu coloco um ponto baixo. Se você quiser aqui, gente, trabalhar com meio ponto alto, também fica bonito, tá? Olha, pra cada correntinha aqui, eu vou colocar um pontinho baixo. E ele tá ficando bem fofo, tá vendo, gente? Ele fica muito fofinho por causa de usar a agulha número oito. Se você não quiser usar a agulha número oito, pode usar a número seis, tá? Aqui no novelo, deixa eu ver a sugestão de agulha. Olha, eles dão a sugestão de dois a dois e meio. Então, tá vendo que eu tô bem fora da espessura da agulha recomendada ali no rótulo. É porque eu quero um trabalho bem gostoso mesmo, de bem fofinho. Então, eu vou terminar de fazer aqui os meus pontos baixos e já já eu volto com vocês. Tô terminando aqui, ó, a minha carreirinha, tenho o penúltimo ponto e essa última correntinha aqui que a gente tem que trabalhar também, tá? Terminei o meu, o meu, meus pontos baixos, né? Viro o meu trabalhinho, aqui eu faço uma correntinha e eu venho nesse primeiro ponto aqui, ó. Não vou trabalhar na correntinha aqui que eu fiz, tá, gente? Eu pulo ela, ó, ela tá aqui. Eu venho no ponto próximo a ela, que é meu primeiro ponto. Vou introduzir minha agulha aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou fazer um ponto baixo pra cada ponto que eu fiz da carreira anterior, pegando na laçadinha de trás aqui da correntinha, ó. Não é aqui que a gente vai pegar. Tá vendo? Trouxe, aproximei mais pra vocês verem. Aqui tá a correntinha, eu pego lá na laçadinha de trás. Pra quem já sabe, é fácil, gente. Eu tô explicando bem explicadinho, porque esse cachecol, qualquer pessoa pode fazer que tiver alguma noção de pontos no crochê. Então, olha, tá vendo? Minha correntinha tá aqui. Essa é a laçada da frente, eu pego aqui na laçada de trás, ó. É um meio aí, agora, que esfriou bastante, do pessoal ganhar um dinheirinho, né, gente? Gente, e olha, eu vou fazendo, ó, pegando sempre na laçadinha de trás, eu vou fazendo os meus pontos, ó. Pegando aqui, ó, a correntinha tá aqui, a laçadinha da frente é essa, eu vou introduzir a agulha aqui na de trás, ó. Gente, vocês não têm noção de como fica gostoso isso aqui, como fica molinho. E pra pôr em volta do pescoço, fica bem mais gostoso, ele bem fofinho, né? Então, vamos, ó, tô terminando aqui. E isso aqui, gente, vamos supor que eu tenha feito os dois metros de correntinhas ou um metro e sessenta, você pode fazer também até um metro e meio. De um metro e meio até dois metros é um tamanho muito bom, tá? Então, aqui, gente, olha, eu tenho a última correntinha, tá? Não esquece de pegar nesse aqui de trás, ó, e fazer o último pontinho, senão você vai fazendo diminuição. Novamente, ó, ou eu faço uma correntinha e viro, tá? Ou eu viro e faço a correntinha, aí não tem problema. Não trabalha essa correntinha que eu fiz, tá? Ó, essa aqui é a correntinha que eu fiz, eu venho no outro pontinho, no primeiro pontinho. Novamente, pego na laçadinha de trás. E vou trabalhar ponto sobre ponto. Sempre pegando na laçadinha de trás. E agora, olha, eu já tô fazendo o meu aqui, o grandão, ó, tá? Ó, o tamanhão que ele tem, ó. E agora, eu vou continuar nele, pra vocês terem uma noção melhor do tamanho, tá? Então, aqui, ó, é igual. Tá vendo? Minha correntinha tá aqui, eu pego na laçadinha de trás e faço um ponto baixo. E eu vou fazer até chegar lá no finalzinho e já volto com vocês. Tô chegando aqui no finalzinho, gente. Eu não sei se dá de fundo pra vocês escutarem, mas tá um vento gelado aqui. Então, bora confeccionar o cachecol, né? E aqui, gente, ó, vocês não podem esquecer que aqui atrás tem uma correntinha, tá? Senão, ele fica torto. Olha como ele vai ficando retinho aqui. Tá vendo? Se você esquecer essa correntinha, ele vai diminuindo. Cheguei aqui no final da minha carreira, faço uma correntinha, vou virar o trabalhinho. Olha o outro lado também, como fica retinho, gente. Tá vendo, ó? Viro o trabalhinho, não vou nessa correntinha que eu fiz, que é essa daqui, ó, tá? Eu vou no próximo, na próxima correntinha, que é o meu primeiro ponto. Coloco a agulha na argolinha lá de trás, ó. E começo novamente as minhas carreiras, ó. Não pode deixar de trabalhar nenhuma correntinha, tá? E isso, gente, eu vou fazer por aproximadamente... Uns 20 centímetros, tá? Aqui, ó. Eu tô com 6 centímetros. Eu vou fazer aproximadamente 20 centímetros. E daí, eu volto com vocês pra gente colocar as franjas, tá? Porque a pessoa que encomendou esse cachecol que é franjas. Então, olha. Sempre pegando aqui atrás, ó. E deixando o ponto, gente, bem fofinho, tá? Olha, mas isso aqui tá uma delícia, gente. Pensa num cachecol gostoso. E essa cor aqui é muito linda. É um bege bem clarinho. Então, combina com qualquer roupa que você colocar. Eu vou fazer aqui. E daí, a hora que eu atingir a largura que eu quero, eu volto com vocês, tá bom? Voltando aqui no canal, gente. Já terminei a largura que eu queria do meu cachecol. E olha aqui. Deu aproximadamente 21 centímetros. Só que, gente, ele é bem elástico, olha. Ficou bem fofo. Então, ele ficou na largura normal dele de 21 centímetros. Mas, se você der uma esticadinha aqui, olha. Ele fica até com uns 25 centímetros, olha. Mas, ele ficou muito lindo, muito fofo. E agora, gente, nós vamos colocar aqui, olha. As franjas. E eu vou ensinar a vocês como eu faço pra cortar as franjas. E como eu faço pra colocar. Gente, e pra mim cortar as franjas, eu pego uma caixinha dessas de CD, olha. Tá vendo? Eu uso, não a largura dela, olha. Que ela tem 14,5. Mas, sim, a altura, olha. Ela tem 12,5 centímetros na altura. Então, eu uso aqui, olha. Então, eu pego a minha lã. Seguro aqui, olha. Bem aqui na pontinha. Tá? E vou enrolando várias vezes, ó. Vou enrolando. E eu vou enrolando, gente, olha. Eu vou fazer isso várias vezes. Tá? Eu vou fazer até aqui, só pra mostrar pra vocês. E aí, vocês tem que ter uma boa tesoura. Corta o fiozinho que sobrou aqui, ó. E passa a tesoura aqui e corta os fios. É isso que eu faço pra fazer as minhas franjas, tá? E daí, pra colocar na franja, gente, eu pego assim, olha. De três em três fios, tá vendo? E eu venho aqui, como ele não tem avesso e nem direito, eu vou pegar o lado que eu deixei as minhas emendas. Olha, como eu comprei o pequeno, né? De quarenta, eu tive que fazer as emendas. Gente, foram três novelos de quarenta gramas pra fazer esse cachecol, tá? Então, gente, eu venho aqui, ó, do lado direito, eu venho nesse primeiro, nessa primeira ondinha aqui do ponto, vou introduzir a agulha aqui, ó, vou puxar os meus três fios, faço isso aqui, ó, venho aqui, pego eles, acerto direitinho aqui, ó, e puxo, tá? Ó, você puxa direitinho, aí depois aqui, a gente vai cortar o que ficou torto, tá? Esse não ficou legal, vou tirar, vou fazer de novo, que eu não gostei. Isso vocês podem fazer quantas vezes vocês acharem que ainda não ficou bom, tá? Então, vamos lá, novamente. Venho aqui, ó, vou introduzir minha agulha grande aqui e puxo aqui pra dentro. Tem que ser uma agulha bem grande, tá, gente? Se vocês quiserem puxar com a própria agulha, pode, eu gosto de puxar com a mão. Venho aqui, ó, é que tem um nozinho ali, então, tá isso que não tá deixando legal o comecinho aqui, ó, tá? E puxo. Puxo bem, deixo bem firme, e depois aqui a gente faz os acertos no tamanho, ó, tá vendo? Vamos fazer mais um. Pego três fiozinhos, dobro ele bem no meio, ó, venho aqui no próximo vãozinho, vou introduzir minha agulha assim, ó, vou puxar aqui pra dentro, pego meu fio aqui, pego os três que estão aqui, ó, faço isso, e puxo, esse já ficou melhorzinho, e puxo bem, tá, gente? Olha que lindo que vai ficando as franjas. E depois a gente dobra os dois lugares e corta todas elas do mesmo tamanho, vou fazer só mais uma aqui, ó, pego um, dois, três fiozinhos da lã que eu cortei. Eu dobro ao meio, ponho certinho aqui, agora, ó, eu venho no outro buraquinho aqui, ó, tá? Vou pegar as minhas três lãs, eu seguro bem firme aqui, ó, puxo ela pra dentro, deixo um espacinho bom pra que eu possa manusear, né, ponho aqui e dou o meu nó. Puxo bem e eu vou colocando, olha que lindo, em cada buraquinho a gente vai colocar três fiozinhos, tá? É o suficiente, se vocês quiserem colocar mais, aí fica a gosto de cada um. Eu vou fazer dos dois lados e depois eu volto com a peça pronta.